Inclusive, Justice for Skd Dream, né, velho? Cadê o nosso Skd Dream no YouTube? É isso, levaram. É isso, Lato. Olha o Lato. Caramba, velho. 4 kills do Lato aí de... o quê? 15 a 11, velho. Ah! 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 Se inscreva no canal. Se não morreu, não jogou até agora, né? Exatamente. E... E... Lembrando, sushi, ó, ó. Meu Deus, meu Deus. Põe no card, o cameraman. Meu Deus. Olha o que o Hunter fez, velho. Olha o que o Hunter... Acabou, criou esse mapa. Nossa, os caras já subiram o league, estão entrando lá. Mas tá na mão ali do Henrique, ó. Jacaré, cameraman. Boa. Já tá ligeiro. Ele matou lá. Matou lá. Quê? Nossa. Meu amigo. Meu, meu amigo. É isso, amigo. 9.6 de 10, Tagal. Tá... Meu amigo, é aquilo, velho. Meu Deus. Esse é o round. Esse é o round. A gente não viu o round. Esse é o round do coelho. O coelho saiu da toque. A gente não tinha reparado. Até o coelho tá ali, ó. Na boca do lobo. Boca do lobo. Meu amigo. Meu amigo, Chope. A boca do lobo. Foi esse do Chope. Hoje em dia, Tigrão. Agora é direto. Agora era direto, Ossi. Você sabe o que você tá fazendo, Ossi. Que isso? Ossi. Desculpa, Ossi. Que isso, Ren. Ajeitou ali. One and two, ó. One and two. One and two. Ué. E aí, Broke? É inacreditável, hein, Broke? Boa. É inacreditável uma posição dessa num x2, velho. Que isso, Broke? Tá aí uma kill que a gente não vê todo dia. Velho, vamp, quando você vem dar esse cover, você pega essa kill? Não. Tá. Nove a nove. Vem aí a cavala ali. Aí, Sunny. Zev. 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 Velho, vamp, isso aí não é jogada de Zayu. E sai na jogada de Simple. Que isso, velho. Zev. 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 Tá chato, né, velho? O Vini tá numa tranquilidade. Sabe o que parece, o Vini? Que ele é de um time profissional. Ah. E chamaram ele pra completar um camp pra base. Tá ligado? Ah. Tá dando essa sensação, a tranquilidade que ele tá fazendo as coisas, velho. Ele tá em outro ritmo, velho. O Vini, o elige brasileiro, né? Olha aí, Boltalha. Cara, olha o que virou o round. Era 2x4. O Vini trouxe... Olha aí. Meu amigo tigrão, velho. Ele não tá nem aí. Quem tá plantando... Uma das maiores habilidades que o jogador do CS tem que ter é saber sacrificar os próprios amigos. Olha, que isso, Fallen? Que isso, Fallen? Que isso, Fallen? Era um pássaro? Era um avião? Era um NQZ morto, Liminha. Beleza, Yuri. Olha o tempo. Olha o tempo. Só segura o tempo. Beleza. Corre! 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 Uhul! Mais um. Meu amigo! Vini? Você foi em 3, hein, mano? Opa! Ele sabe. Quê? Meu... Meu amigo History. Ah, ele só mata DAW, velho. O round do time da Fluxo. Mirinha. Mirinha desse History aí é bonito demais a telinha dele, velho. Ele vai pro HS sempre, velho. Olha a calminha. Olha a calminha. Olha a calminha. Olha a calminha. Vai martelando. Olha lá. Ele vai martelando. E o pessoal vai tendo que correr dele. Corre dele! Corre dele! Corre dele! Corre dele, porra! Corre dele! O linguição tá puto! Deu tempo. Deu tempo. Um X4, é isso? Aham! O linguição tá puto! Que grafite! Olha lá! O que é isso? O que é isso, velho? O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, velho? O que é isso, velho? Nossa, Molotov aí foi um pouco estranho, né? O que os terroristas ganham? O que que foi esse, hein? São oito melhores de um. Amanhã é um dia... Amanhã é legal pra cá. Amanhã, porra, é ótimo demais, sério. Eu adoro. É isso, quebrudo. Vou dar cinco kills pra ele. Pô, eu gosto de efeitos de água, velho. Pois é. Eu acho que é bonito. Pô, droga. Beleza. Beleza. Que isso, Yuri? Olha o M4, olha o M4, ali. Meu Deus, Yuri, que bonito. Um X2 agora? Bora, Cello e Vini contra o VSM. O VSM que tá de P2000, né? Da gangue aí da P2000. E... Sem tempo, praticamente, aí, ó. Nossa, deu tempo. Nossa, ainda tomou o tiro, ficou com 16. E aí, o VSM consegue pressionar os dois, pegar as duas kills. Ele só pega ângulo de rato, velho. Ele só... Cara... Fallen. Fallen. Ele joga muito bom, velho. Ele joga demais. Olha o Fox aí. Olha o Hooks, cara. Tá o Hooks, então. Hooks, cara. Olha o Hooks, velho. Olha o Hooks, velho. Olha o Hooks. Olha lá. Olha o Hooks.